Oi, meu nome é Danny Rand, depois de passar 10 anos no inferno nas montanhas de Kunun, eu voltei somente com um objetivo, talvez dois, salvar a minha cidade. Mas, eu tenho um segredo, de dia eu sou Danny Rand, mas a noite eu sou outra pessoa, eu sou outra coisa, eu sou o punho de ferro. Cara, é muito look, what the fuck, entendeu? Eu sei que é original e tal, tipo, é da origem do personagem e tal, mas é parecido, é só isso. Então, saiu o trailer de punho de fucking ferro e nós vemos a parada que é bem engraçado, cara, sabe? E pela Netflix e tudo mais, pra que você não saiba, ele faz parte agora dessa linha dos heróis da Netflix, que vai formar depois os defensores. Onde nós vemos Danny Rand, o cara que ele ficou lá nas montanhas quando ele era privete e tudo mais, num acidente de avião com os pais deles. O pai dele morreram e ele foi meio que cuidado pelos monges de Kunun, um negócio lá meio místico e tudo mais, ele se tornou o cara fodão chamado Punho de Ferro. A história é bem semelhante à de Arrow, sabe? Na questão de série, eu tô falando. Eu não tô dizendo que é cópia, lógico que não é, velho, porque tá na origem do personagem original de Punho de Ferro. Se você dizer, ah, não, tá copiando o Arrow, não tá, velho, você é maluco, what the fuck. Não, não tá. Eu só quis fazer uma coisa engraçada aqui. Você vê personagens durante o trailer, na verdade, nas trevas e tudo mais, que são o retorno de Demolidor. Eu não vou dar spoiler, nada do tipo. Você vê o trailer, você vai saber quem é. É uma japonesazinha japonesa, chinesa, meio que recorrente. Não muito na série, mas ela aparece uma vez, ela dá até tipo um soco no Demolidor e você fica, oh, what the fuck. O trailer, ele traz bastante ação, mas ele é meio picotado e tal, o que eu não achei muito legal. Eu queria que pudesse mostrar uma sequência um pouco mais longa da ação, mas devemos esperar, logicamente, pela série, porque ia ser demais, sabe? Você pedir uma sequência um pouco maior de ação, pra que você levasse, não spoilers, mas se tivesse um gostinho maior pela parada todinha. Também não é mostrado muito dos personagens, você só sabe que o Danny Rand é o cara que voltou agora pra sua companhia e ele quer fazer as coisas ficarem legais e tudo mais, ele é tipo um mendigo fodão e agora ele quer salvar a cidade dele. É tipo o Arrow, cara, mas de novo, eu não tô acompanhando, eu não tô acompanhando. Pelo trailer, você pode logo perceber que Twin de Ferro vai ter uma pegada bem diferente entre Demolidor e Luke Cage. Como assim? Em que você vai ter a parte do superpoder, mas vai se focar muito na ação mano a mano, que nem Demolidor. Então você pode esperar, logicamente, e é algo de prática já da Netflix, tem uma cena do corredor em que o herói vai destruindo todo mundo no meio do caminho e tudo mais. Se vai ser mega sangrento, aí a gente pode esperar, né? Eu acho que vai ser bem mais místico. Isso você tem que esperar, porque a parada do Punho de Ferro e todo o negócio de Kung-Uno lá e tudo mais, então uma coisa vai ser certa, que a série, pelo trailer mesmo, ele já revela, principalmente pela parte do final lá, a mãozinha brilhando e tudo mais, que vai ter uma hora, vai ser um negócio mais superpoder e tal. Apesar de o Punho de Ferro, você punha, ele tem um punho, ele soca a coisa assim, e é isso. Não sei que ele tem outro poder, que eu não sei, mas ele tem isso, só isso, só. No mais, cara, eu acho que o trailer, ele empolga bastante, mas ele não mostra muita coisa, o que é ótimo, na minha opinião, ele não tem que sair mostrando tudo, apesar de que, de novo, eu queria pelo menos ter uma sequência um pouco mais longa de ação, porrada, pra você saber a pegada, entendeu, de como a série vai se comportar, mas pelas cenas, entendeu, que mostra, eu espero que tenha uma pegada do cinema chinês, sabe, não com um psh, 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 entendeu, aqueles negócios, tem um talcozinho na perna dos caras, não, não tô falando disso, não, eu tô falando de umas cenas de luta, que nem cinema chinês, talvez uma homenagem a alguma cena, algum episódio, talvez ele faça até um episódio em que ele tá passando por uma filmagem de filme chinês, o que seria bastante interessante. Coisas desse tipo, sabe, referências, eu gosto, entendeu, eu acharia interessante, mas, é, mano, é um trailer foda, muito fodão, eu adorei, muito foda, fodão. Eu queria falar que você pode clicar nesses dois vídeos aqui e ir para um lugar muito feliz, eu falarei sobre outras coisas, não sei, é, também comente aqui embaixo sobre o que você acha sobre o trailer de Arrow, de ferro, é, não, tô brincando, ou a página do Facebook do Multiverso Geek, tá aí, tá na descrição do vídeo.